Vamos começar com a respiração. Arruma a postura. Vamos fazer aqueles mesmos exercícios da aula passada, respiração com movimento da cervical. Eleva os braços, relaxa o abdômen. Respira profundamente. Retém o ar por um instante. Agora, contrai o abdômen. Abaixa os braços e solta o ar. Abaixa a cabeça. A largura do quadril. Junta as mãos. Leva o quadril para trás. Olha para frente. Nessa posição do poderoso, eu vou levantar os calcanhares. Uma vez. Abaixar. Subir. Leva o quadril para trás. Eleva os calcanhares. Abaixa os calcanhares. E sobe. Se não tem equilíbrio, apoia. Desce. E faz o movimento. E levanta. Abaixa os calcanhares. 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 Aí Pega o elástico Postura do guerreiro 2 Gira o coelho para o lado Afasta as pernas Abdomen para frente Flexiona a perna esquerda Abre os braços Desce Puxa o elástico lá no alto Triconassara Chega lá no chão Triângulo Sobe Aproxima as mãos Flexiona Flexiona Olha a posição dos cotovelos Flexiona Estica o elástico Flexiona Olha a posição dos braços Na altura do peito Parou de novo Guerreiro 2 Flexiona a esquerda Solta o elástico Coloca lá no alto Abre os braços Respira profundamente É uma postura de equilíbrio Vai lá para trás Passa o elástico Atrás das costas Estica Abre os braços Mantenha a perna esquerda Flexionada Fortalecendo o quadril Fecha Abre 4 5 Relaxa Flexiona a perna direita Gira o joelho Gira o joelho para fora Abdômen voltado para frente E o elástico na frente Abre os braços Desce Postura do triângulo Sobe Deixa a perna Flexionar Aproxima os braços Olha a posição dos braços Flexiona Estende Estica O elástico Flexiona A direita Leva os braços Respira Profundamente Faça o elástico Lá das costas Mantenha a direita Flexionada Continua Aparecendo a perna Estende Abre Aí Sol Desce Quadril Lá atrás Ah, mas eu não consigo Tá difícil colocar as mãos no chão Pega as duas almofadas Coloca na frente E coloca as mãos em cima Tá? Ó, os joelhos não passam da ponta dos pés Agora eu vou baixar E estender Por isso que é importante colocar a almofada Fica mais confortável Fica um pouco mais fácil pra você que tá com dificuldade Relaxa o pescoço Mais um pouquinho Muito bem Fica aqui embaixo Flexiona um pouquinho os joelhos Faz um movimento pra baixo Do trono Sobe bem devagar Perna direita na frente Esquerda atrás Deixa o joelho lá pra trás Levanta os braços Cruza os dedos Palma das mãos pra cima Alonga as costas Abaixa Pode deixar o joelho lá atrás Dá pra você pegar o pé Se conseguir Puxar Estende a perna da frente Volta Troca o corredor Com o joelho lá atrás Levanta os braços Palma das mãos pra cima Solta Puxa Puxa o joelho Puxa o pé Solta Pisa nos dedos do pé Lá atrás Leva o quadril pra trás Solta Senta na almofada Solta Afasta Leva o trono pra frente Faça o exercício facial Boa Vinte Flexiona a perna na frente Puxa o outro Puxa o outro Flexiona Pega no pé Estenda um pouquinho Que puder Pode deixar o tronco Um pouquinho pra trás Se tiver aqui Puxa o joelho Puxa o joelho Flexiona Puxa o outro Puxa o outro Solta Solta Senta no chão Deixa as almofadas Na frente Se dói o quadril Deixa as pernas Estendidas As vezes pode sentir dor Lá dentro Ou no joelho Deixa as pernas retas Os braços em cima E vai fazer Esse jogo da coluna Enquanto isso Faça a ginástica facial No ar Volta Respira Respira profundamente Respira o plano da manhã Solta o ar Abaixa a cabeça Pressiona a língua No céu da boca Relaxa a língua Pressiona a língua No céu da boca Faz o movimento da cabeça Para o lado Para baixo Chega no outro lado Volta Aí Faça a massagem Assim Solta Se você tem dor No pescoço No inverno Normalmente A gente sente dor Um remédio pode ir Pode massagear O outro lado A gente sente dor 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 A gente sente dor